Com quase 130 mil habitantes, Catalão é a principal cidade da região sudeste de Goiás. Sua localização é privilegiada e estratégica, próxima de grandes centros consumidores. Fica a 300 quilômetros de Brasília, a 250 de Goiânia e a 700 quilômetros de São Paulo. É servida por uma rodovia federal BR-050, duas estaduais GO-020 e GO-330 e pela Ferrovia Centro-Atlântica, que liga a região aos portos de Santos, em São Paulo, e de Tubarama, em Vitória, no Espírito Santo. A sua economia é bem diversificada, da agropecuária ao automóvel e máquinas, passando pelo setor de serviços, pelo seu forte comércio, até as ricas jazidas do seu chão. Um dos fatores de crescimento e desenvolvimento econômico da cidade e também da região é o Distrito Mídero Industrial de Catalão, o Dibique. Com uma área de 2.448.000 metros quadrados, ele abriga cerca de 50 empresas, entre as quais as montadoras Mitsubishi e Suzuki, e também a John Deere, fábrica de tratores e máquinas agrícolas. Na mineração, há presença de duas gigantes mundiais, a China Bolividenium Company Semoc, que lida com nióbio e fosfato, e a Mosaic Company, que produz fosfatados e potássio combinados. Se soma a industrialização de adubos e fertilizantes, mais de uma dezenda de misturadoras, abastecedoras do mercado local e nacional. No agronegócio, a chegada da soja possibilitou uma expansão econômica do município, fazendo dele um dos maiores produtores de grãos do estado. Catalão prima pelo elevado nível de qualidade de vida. Limpa, urbanizada, segura, totalmente pavimentada. Água tratada em todas as casas, e o serviço de coleta e tratamento de esgotos já tende a mais de 70% dos domicílios. A sua área de saúde conta com três hospitais particulares de grande porte, com modernas clínicas especializadas, e com a rede pública municipal de saúde bem estruturada e aparelhada. O busto polo universitário abriga a Universidade Federal de Catalão e a sua faculdade de medicina, além de outros centros universitários presenciais e mais de uma dezena de faculdades privadas, com cursos de ensino à distância. A sua rede hoteleira é de alta qualidade. O seu shopping conta com importantes lojas de grife, com 60 lojas satélites e três salas de cinema. É vasta a sua rede de casas de atacado e varejo, de grande, médio e pequeno toque. Mas Catalão quer mais. Para a expansão da sua economia, foi criado o Dincate. Distrito Industrial Municipal de Catalão. Localizado na GO 330, ao lado do aeroporto, o distrito terá área total de 797 mil metros quadrados, 706 mil deles divididos em lotes. As obras fundamentais serão iniciadas nesse primeiro semestre de 2022. Para atrair investidores, a Prefeitura criou o ProDecate, Programa de Desenvolvimento de Catalão, assegurando às empresas, além de infraestrutura, benefícios fiscais, mediante a apresentação de projetos e planos específicos de cada empreendimento. Por tudo isso, Catalão é, sem dúvidas, o melhor lugar para se viver, para fazer negócios. O melhor lugar para se investir. Catalão século XXI. Moderna, urbanizada, pronta para os novos tempos. Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo. Prefeitura de Catalão. Cidade que sonha e faz.